E o analista sênior ganha ali por volta de R$ 7.500, R$ 8.000. Fala, galera, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jéssica e esse é o canal Partiu SP, o canal que fala tudo o que você precisa saber antes de se mudar pra São Paulo. Gente, muita gente, muita gente mesmo me manda perguntas sobre como é o mercado de trabalho aqui em São Paulo e eu queria responder, eu consegui responder e falar sobre todos os mercados, mas infelizmente eu não consigo. Por quê? Porque eu trabalho com marketing e eu vou conseguir falar muito mais sobre esse mercado. Então hoje eu vou contar pra vocês como é trabalhar com marketing aqui em São Paulo. Você como profissional de marketing vai poder trabalhar em startup, vai poder trabalhar em agência ou empresa. E aqui em São Paulo tem bastante dessas três opções pra você trabalhar. E elas ficam principalmente localizadas na região mais corporativa da cidade, que eu já contei pra vocês um pouco mais ou menos onde é ali na Faria Lima, em Pinheiros, Vila Olímpia e tem mais alguns lugares também, tipo a Consolação, tipo a própria Avenida Paulista, tipo Itaim, então mais ali na Zona Sul, Zona Oeste e no centro mais novo, tá? Claro, pode ter opção de ter na Vila Madalena, a Vila Madalena no caso é na Zona Oeste, mas enfim, pode ter opção em outros lugares, mas os principais são esses aí, Faria Lima, Vila Olímpia, onde estão os principais escritórios, beleza? E aí agora eu vou contar um pouco pra vocês quais são os principais tipos de vaga que tem aqui. Uma das vagas que eu mais vejo em sites de, tipo, LinkedIn, Glassdoor e tal, é mídia e performance. Mídia e performance, basicamente, eles vão procurar pessoas que saibam operar Facebook Ads, Google Ads, e aí as empresas normalmente buscam pessoas que saibam operar essas ferramentas e otimizar, né, analisar as campanhas e otimizar as campanhas pra melhorar os resultados. E se você manja muito de Google Ads, pode ser que você consiga uma vaga no Google. Volta e meia eles abrem vaga pra Account Executive e pra a pessoa, né, Account Strategist, que fica responsável ali por acompanhar a performance dos clientes do Google. Então é uma ótima porta de entrada pra você trabalhar aí em uma das maiores empresas que estão aqui no Brasil. Outro tipo de vaga que é possível encontrar aqui é com foco em branding e planejamento. E normalmente as empresas buscam pessoas que já tenham lidado com gestão de marca ou algum tipo de ativação nesse sentido. Normalmente o cara que ocupa essa vaga, ele é responsável por fortalecer a imagem da marca em relação ao público e garantir que tudo que seja feito, né, qualquer tipo de ativação, comunicação, esteja dentro aí do guide da marca, tom de voz, identidade visual e etc. Esse tipo de vaga é mais comum de encontrar em empresa ou agência, não é tão comum de ter em startup. E tem também as vagas de conteúdo. E aí, normalmente, tem dois perfis, né, de vaga de conteúdo. Tem tanto o perfil de conteúdo pra fazer conteúdo pras redes sociais, que é uma coisa um pouco mais básica, né, pedem que as pessoas saibam, tem uma boa escrita, obviamente, e também conheçam como funcionam as plataformas. Mas também tem vagas de conteúdo que exigem um conhecimento técnico mais aprofundado, que peçam que você tenha conhecimento de SEO, que você conheça a jornada do consumidor, funil de vendas, todas essas coisas. Esse tipo de profissional é muito procurado pra empresas de tecnologia startup, que normalmente tem esse dever de precisar educar o mercado, então aí que entra esse profissional de conteúdo. Mas, não quer dizer que seja uma coisa exclusiva de startups. Por exemplo, recentemente, eu vi uma vaga de coordenador de conteúdo no canal MePope, que é da Natália Arcuri, um dos maiores canais do YouTube do Brasil. Isso mostra que outros tipos de empresa estão começando a entender como é que funciona essa parada de conteúdo, inbound marketing, estão se interessando mais por isso, e esse mercado pode crescer aí mais no futuro. É legal que vocês conheçam plataformas como RD Station e HubSpot. Com o desenvolvimento tecnológico e a quantidade de dados que a gente consegue concentrar e absorver atualmente, surgiu um novo tipo de profissional de marketing, que é focado em dados. E essa é uma das vagas que mais tem aberta, tem muita empresa procurando por esse tipo de profissional. Normalmente, o cara que olha para dados é uma pessoa muito analítica, tem que manjar muito de Excel, tem que conhecer plataformas tipo Tableau, Power BI, Data Studio, tem que manjar mesmo dessas paradas que vai ser o diferencial e tem realmente muita gente procurando esse tipo de profissional. Às vezes, a galera pede até SQL, que é um tipo de linguagem de programação. Normalmente, esse cara fica responsável por trazer insights para a área de marketing, né? Então, ele vai ali ficar responsável para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que está o CAC, como é que está o LTV, entendeu? Olhar para essas métricas e ajudar a galera a entender o que está dando certo e o que não está e se tem alguma coisa que precisa ser resolvida. É uma vaga, é uma área extremamente promissora, extremamente. Eu vejo muita, muita vaga focada nesse perfil. E principalmente em empresas de tecnologia e varejo. Então, tipo Mercado Livre, B2W, iFood. É certo de que você vai encontrar pessoas buscando por esse tipo de profissional. E aí, tem também a galera de atendimento, que é o profissional que fica responsável por garantir o relacionamento do cliente com a agência. Normalmente, essa vaga é mais em agência. Então, esse cara, ele vai ficar ali responsável por garantir que as necessidades do cliente, né? Que ele está cuidando, esteja sendo atendida. E garantir também que tudo esteja sendo cumprido de acordo com o que foi acordado com a agência. Tem que ser uma pessoa que tem que ter bom relacionamento, tem que saber desenrolar. Então, é esse tipo de pessoa que a galera procura para a vaga de atendimento. Tem também a galera de CRM, que é responsável por fazer o relacionamento automatizado com o cliente. Então, se você se cadastra em uma coisa e você recebe um e-mail, quem fez esse e-mail provavelmente foi a galera de CRM. Se você recebe um cupom de R$5 no seu restaurante preferido no iFood, provavelmente quem foi responsável por disparar esse cupom foi a galera de CRM. E aí, eles buscam pessoas que tenham boa escrita, obviamente, precisa ter boa escrita para trabalhar com marketing. Mas, além disso, tem que conhecer plataformas tipo Responsys, Salesforce e HubSpot. Outro tipo de vaga que está crescendo bastante, ainda não é unanimidade, tipo dados, mas já tem muito mais gente procurando esse tipo de profissional, é de influência. Ou seja, o profissional de marketing de influência, ele é o cara que vai ficar responsável pelo relacionamento com os influenciadores, pela gestão e pela estratégia, normalmente. Qual vai ser, o que vai acontecer na parceria da sua marca com um determinado influenciador. Não posso dizer ainda que é uma unanimidade, que todas as empresas estão contratando esse tipo de profissional, mas isso tem crescido bastante. Muitas marcas já têm relação com influenciadores, né? A gente vê aí na internet, tem realmente muito, esse mercado já está muito evoluído e cada vez mais vão procurar pessoas nesse tipo. Então, vale a pena também, se você ainda não sabe o que fazer, pode ser uma opção. Então, eu tentei contar um pouco para vocês, o pouco de cada vaga que tem aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem melhor o que está rolando aqui no mercado de marketing em São Paulo. Eu acho que o importante é você entender que você precisa escolher um caminho e se especializar dentro desse caminho. Vai ter mais chance de você conseguir alguma vaga quando você está especializado. porque cada vez mais as empresas estão exigindo mais das pessoas. Mas qual é o melhor tipo de empresa? Eu acho que isso vai depender muito do seu perfil. Eu vou contar um pouco sobre cada tipo para você entender melhor e escolher o que você acha que se enquadra mais com você. Trabalhar em agência significa a possibilidade de trabalhar com clientes diferentes e rola até uma glamorização do trabalho nas agências, né? Especialmente quando você trabalha com cliente grande, tipo a Skullbeats, Disney, Netflix. Óbvio, vai ser legal trabalhar com marcas tão grandes. Só que tem também uma questão. Normalmente quem trabalha em agência precisa trabalhar até mais tarde. Digamos que é uma rotina as pessoas trabalharem até mais tarde e não cumprirem cargo horário, não tem banco de horas, não tem nada disso. Eu já trabalhei em agência no começo da minha carreira e eu tenho amigos que trabalham em agência até hoje e isso é basicamente o retrato do que eu vivi, do que os meus amigos vivem. Eu acho, não que você não deva trabalhar em agência, eu só acho que é um lugar focado em aprender. Assim, você vai entrar na agência, você vai aprender muito, vai ralar pra caramba. Mas não é um lugar pra você ter qualidade de vida e estabilidade profissional. E as startups? Cara, as startups elas podem variar muito. Você vai encontrar desde empresas, tipo o Quinto Andar, que já estão estruturadas, já são grandes, tem um funcionamento legal, até empresas que é uma zona, não tem nada estruturado. Provavelmente, às vezes o departamento de marketing é uma única pessoa e as coisas vão crescendo ao longo do tempo também, se o gestor tá mais decisante corretas. Então é muito importante você analisar a empresa, né? Você pesquisar sobre ela antes de tomar a decisão de aceitar a vaga pra você entender o que você vai encontrar por lá. Se você vê que a empresa é muito nova, muito recente, é provável que você vai ter que ralar mais. A empresa, já tendo um tempo de mercado, já tendo áreas estruturadas, você já entra... Às vezes você entra pra resolver alguma coisa, mas já tem ali, você não vai ter que salvar o mundo, sabe? E aí normalmente os ambientes de startups são mais despojados e com menos burocracia, né? Não sei como é que funciona a questão de banco de horas, eu nunca cheguei a trabalhar em startup, então não vou conseguir explicar pra vocês. Acho que vai variar muito de qual é qual, mas até hoje eu nunca vi startup com banco de horas, não. E as empresas? Ao meu ver, as empresas são o lugar onde você vai encontrar maior benefício e maior qualidade de vida, mas é óbvio que isso não é regra. Você pode ir trabalhar numa empresa que não vai ter qualidade de vida, que não vai ter banco de horas, que não vai ter nada, e trabalhar numa agência que vai ter essas coisas. Então assim, o mais importante é você tentar entender sobre aquela empresa e buscar mais informações sobre ela, antes de tomar a decisão. E aí um lugar onde você pode entender um pouco mais sobre as empresas, sobre o posicionamento delas, o momento que elas estão vivendo, tem dois lugares onde você consegue saber mais. O LinkedIn da empresa, você vai ver ali o posicionamento da empresa em relação ao que ela faz para os colaboradores e tal, é bem legal de ver, mas o meu lugar preferido é o Glassdoor, porque lá tem a opinião de quem já trabalhou nas empresas, então vai ser uma opinião muito mais sincera do que do RH da própria empresa, ou do marketing, enfim, de quem cuida lá do LinkedIn. Então é legal sempre olhar os dois e, enfim, analisar, porque às vezes também tem funcionário que é ruim e vai lá xingar a empresa sem motivo. Óbvio que você não deve tomar sua decisão baseada somente nisso, mas vale a pena você considerar as opiniões das pessoas antes de qualquer coisa também. E agora a parte que eu tenho certeza que todo mundo quer mais saber, e os salários. Então, gente, um analista de marketing júnior ganha em média R$3.500 aqui em São Paulo. Já um analista de marketing pleno ganha em média R$5.000, e o analista sênior ganha ali por volta de R$7.500, R$8.000. E aí, onde que eu descobri essas informações, galera? Eu olhei no Glassdoor, como eu comentei para vocês olharem lá as opiniões das pessoas, lá também tem uma área que fala os salários médios. Então, vamos supor que você está querendo trabalhar na Samsung, e aí você quer entender quanto que é a vaga, quanto que paga, né, mais ou menos ali o analista de marketing júnior na Samsung. Você vai lá no Glassdoor, procura pela Samsung e procura o salário, que lá vai ter uma média de quem já colocou o salário. Óbvio que não vai ser 100% compatível com a realidade, mas dá para você entender minimamente o cenário. E lá no Glassdoor, obviamente, não é focado só em marketing. Você consegue fazer essa consulta para qualquer tipo de empresa, enfim. Só você procurar lá. Se a empresa estiver cadastrada e alguém já estiver cadastrado o salário, você vai conseguir ver. E lá também tem muita vaga, galera. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que vem falar comigo sobre vir trabalhar em São Paulo é... Gente, começa a procurar antes de vir para cá. Começa a procurar um mês antes, dois meses antes. Começa a entender o cenário. Hoje em dia, muita gente já faz entrevista remota por causa de tudo que está acontecendo. Então, muitas empresas abriram esse precedente. Na minha empresa, por exemplo, a gente contratou uma pessoa do Rio agora para fazer parte da equipe em São Paulo. A pessoa está lá no Rio e a gente está aqui em São Paulo. E aí, depois do Covid, que vai ver como é que vai ser, o que vai acontecer. Então, acho que é muito importante. Quanto antes vocês conseguirem emprego, antes de vir para cá, melhor para vocês. Mais estabilidade para vocês e mais tranquilidade, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre como funciona a área de marketing aqui em São Paulo. E se ficou alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram, arroba canalpartiosp. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.